Meus prezados, pai de senhor, queria apresentar aos amigos e amigas um recurso muito importante, muito interessante, que existe à disposição na internet, e tantos outros, né? Talvez você não conheça esse aqui que eu vou te apresentar, por isso que eu estou fazendo por onde ajudar. É o Bible Hub. Como o próprio nome indica aqui, Hub é um conjunto, um cluster, um agrupamento de informações sobre a Bíblia. Então você tem Hub aí de tudo quanto é assunto, mas aqui é a Bíblia. Então se você gosta de estudar a Bíblia, tem alguma noção de inglês, quer conhecer hebraico, quer conhecer grego, quer se aprofundar num tema, num texto, não tem outra ferramenta, desconheço outra ferramenta melhor do que essa. Tá certo? Aqui, pais, meus senhores e senhoras, estão comentários e devocionais de grande envergadura publicados por grandes editoras brasileiras. Está aqui gratuitamente à sua disposição e na facilidade de um clique, né? Então, por exemplo, aqui para baixo você tem Atlas, você tem Bíblias em várias versões, comentários, concordâncias, devocionais, os apócrifos completos, enciclopédias, é um negócio espetacular, tá certo? Eu vou te mostrar aqui algumas funcionalidades, por exemplo, quando eu entro aqui ele já foca em Gênesis 1 em 1, não bota uma versão específica, eu vou clicar aqui em NIV e já vai aparecer a versão NIV para mim aqui de Gênesis 1 em 1, mostrando como é escrito nesta versão. Eu quero mudar para outra versão, eu simplesmente clico aqui. Quero ver como é que isso aqui é escrito em hebraico. Então, eu clico aqui em hebraico e ele já me dá aqui, ó, tanto a numeração strong como a transliteração, a própria palavra escrita, a tradução em inglês e a morfologia. Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo e vai por aí ou fora. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na numeração de strong 7.225. Quando eu clico na numeração de strong 7.225, ele já me mostra aqui, ó, a palavra, obviamente, sem a preposição, né, bereshit, no princípio, só mostra o reshit, que é princípio, o tipo de palavra, morfologicamente falando, né, é um substantivo feminino, a palavra de origem, roxo, cabeça, início, né, e aqui para baixo é toda a definição. Você pode pegar isso aqui, copiar e colar no Google Tradutor e ele já vai traduzir, o Google Tradutor já vai traduzir para você essa definição, para você não se aprear se não souber inglês. Se souber, você já traduz. Aqui do lado, temos a quantidade de ocorrências, as suas várias formas, né, e os textos onde ocorrem com as suas traduções nas principais versões em inglês, né. Voltando aqui um pouquinho, você vai ver aqui embaixo duas traduções em inglês, né, o Codex Leningrado e essa outra versão aqui sem acentuação. E alguns links para textos que você quiser analisar, por exemplo, eu quero o texto de Gênesis 1 em 1 em vários idiomas, quero saber como é que fica em vários idiomas, então eu clico aqui simplesmente e ele já me traz aqui vários idiomas, né, NIV, New Living Translation e vai para aí afora. Então, eu tenho aqui uma gama de traduções as mais diferentes possíveis, tá certo, para que eu possa comparar essas traduções. Eu quero isso aqui em português. Eu abro aqui o seletorzinho, seleciono português, né, tá em ordem alfabética e ele já vai trazer para mim a João Ferreira, a João Ferreira de Almeida atualizada a versão em português. Eu quero ainda uma outra opção, né, além desse hebraico aqui, eu tenho o Interlinear. Eu clico aqui, ó, vem o mesmo texto, só que arrumado de uma outra forma. Então, gente, é uma ferramenta espetacular, tá certo? Eu vou voltar aqui no iniciozinho aqui do Hobie, né, o Bible Hobie, no início, a primeira página, a página de entrada, para clicar aqui no Atlas. Por exemplo, eu tenho um Atlas aqui, eu clico aqui, eu seleciono um Atlas aqui do Mar Adriático, por exemplo, é uma parte do mundo antigo, etc. Quando eu clicar nele, então eu tenho aqui uma versão com resolução maior, para que eu possa projetar numa tela, colar numa apresentação, colar no meu texto. Eu tenho as inúmeras flexibilidades, tá certo? Só vai depender do aluno, do navegador, da pessoa que está pesquisando, porque aqui, meu amado, tem tudo que você puder imaginar e mais alguma coisa, tá certo? Eu tenho mapas regionais, eu tenho concordâncias, eu tenho enciclopédias, né, de temas bíblicos, e aí eu vou procurar qual é o tema que eu quero. Eu quero aqui o rei Davi, né, David, e aí ele vai pesquisar David para mim, e vai trazer tudo que ele tiver de David, aí, cidade de Davi, o próprio Davi, etc e tal. Eu, clicando num desses pontos aqui, aí, meu amigo, é informação que a gente não acaba mais. Então, são muitas ferramentas, num roubo só, né, que você pode desfrutar, tá certo? Com muita profundidade, pode se aprofundar à vontade, e é maravilhoso. texto do Novo Testamento, eu consultei um texto do Velho Testamento, Gênesis 1 e 1, mas eu vou aqui para Lucas 1 e 1, pronto, já está aqui Lucas, né, está puxando aqui Lucas, né, em várias versões, né, e eu vou aqui no grego, ó, Greek, e imediatamente eu já tenho aqui o Lucas 1 e 1, em grego, tá certo? Nesse formato, ou no formato interlinear, eu vou escolher, né, qual é o formato, as mesmas numerações de Stronger, eu vou pegar aqui uma numeração, a palavra peri, né, por exemplo, e quando eu clicar, já traz a palavra, né, que tipo de morfologia é, é a preposição, é a sua definição, né, as suas ocorrências, tá certo? A preposição, e vai, então eu tenho inúmeras ferramentas num lugar só. Eu posso também acessar esse mesmo site no smartphone, uma versão menor na tela, mas com o mesmo conteúdo, vai apenas representar de uma forma diferente para você, tá certo? As palavras hebraic, grego, vai aparecer somente a sigla, mas você pode pesquisar tranquilamente, então, é uma ferramenta maravilhosa, tá aí na tua frente, gratuita, tá certo? Só depende de você. Compartilha aí com os amigos, tá certo? Que Deus continue te abençoando, você nunca mais vai poder dizer que não pesquisa, porque não tem aonde, tá aí um monte de ferramentas para você pesquisar, tá certo? Deus te abençoe mais uma vez em nós.